Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Cheio Trazando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 13, O Matagawa Lá do Voicemaker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações Bora acompanhar este episódio de Malandragem Ninja Já tem um tempo que eu não assisto a este vídeo, desse tipo, no caso, dessas episódios, no caso, né? Vocês pediram pra um caramba nos comentários, então bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal Ative o sininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, ó Eita, a poderosa Black Shark está aqui, ó Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão, ó Vem brincar comigo, vem Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro Depois da vinheta, valeu, ó Opa, vamos lá Já começou lá com a abertura, brava, hein? O que é o que eu quero ser? E o nome é ninguém E o de Belém O teste no massacal é pesadão É cheio de abelão Essa parte é nova E o rolado absurdo Te rodeio a funk No Enem Ninja é futebol E nada é taradá E nem te quer disfarçar Kakashi Onigasaka Satana Viva Kakashi Onigasaka Viva Kakashi Onigasaka Viva Kakashi Onigasaka Viva Kakashi Onigasaka O Chimaru quer me mostrar A cobra que eu sou A toligador E o eu sou Cara é depressivo Vem com o poderzinho Que te tento na porrada De som Viva Kakashi Onigasaka Viva Kakashi Onigasaka Viva Kakashi Onigasaka Acha que eu tenho medo de mijar no mato? Na hora que eu for mijar Essa cobra vai tomar um susto com a minha Puxa, ganhou uma nova linha na bochecha Minha cunai Minha cunai tava enferrujada Já era Pegou tétano Deixa eu cair a sua cunai É o que? A sua cunai Entendi não Pega logo isso Obrigada De nada fofa Não te conheço linda Sou da aldeia da grama Já foi lá querida Não Mas minha familiar E essa lingua aí hein gata Gostou né Imaginou as possibilidades Foi mona O da noninho deve ficar limpinho contigo hein miga Ai fica assim patroa Só isso mesmo tá querida Desculpa qualquer coisa tá Só Tá certo amor Ah vai lamber com o cachorro vai Gelei moleque Licença fofa Tá nem vamos perder tempo Que já já eu vou pro churrasqueu churrasgou A missão é Pegar um enroladinho de papel E chegar chegando no centro Easy né Só cuidado com os leões, cobras, tigres, inimigos E só pra deixar claro Não temos nenhum controle sobre isso Então não interessa se você tem 14 anos Se morrer, morreu É tipo um passeio no Rio de Janeiro Pior que é desse jeito mesmo Mas antes Tem uma merenda pra quem pegar primeiro Cachorro quente com suco de goiaba Quem pegar pegou Valendo Ok rapazes vocês estão demitidos Tchau O que? Como assim? É que vocês vão sumir do anime Adeus, beijos O QUÊ? Droga Devia ter trazido o meu pagão pra cortar esse mato todo Esses dois se acham Querem ouvir pular árvores de olho fechado Abistado Léo Eu tô vendo você se apressar hein Calma menino A karma é inimiga do quebra-pau Então vamos fazer o seguinte Praze de Goku também hein Vamos anunciar em voz alta que o rei delas tá aqui Eu mesmo E aí vai encher de gurias querendo me pegar E então A gente derruba E pega os pergaminhos Hehehe E aí Eu acho que isso não vai funcionar Precisaremos de uma atração que não seja uma merda Eu já sou atraente pra caralho Deve ser sim Na carrocinha Ei Olha José Uma galera dando mole Vamos fazer o seguinte Derrubamos eles com gejutsu Pra que eles não se machuquem E pegamos o pergaminho Não há necessidade de ferir ninguém Afinal isso é um teste Tem razão Aham Mas... Essa tua pereba nas costas tá foda hein Minha pere... É uma pereba né Eita Ai espreme Espreme Ai Sanguessugas Sugam a energia e o sangue do seu alvo Meu Em 5 minutos A vítima morre Por que você está explicando meu jutsu? Tô tentando explicar aqui pro... Não interessa Esqueci dessa parte Eu que fiz Eu que explico Ah vai lá Chato pra caralho Chato pra caralho Pode nos ajudar Sanguessugas Sugam a energia e sangue do alvo Em 5 minutos A vítima morre Nossa Mais tenebroso Nossa legal Como assim legal? Eu falei isso também Mas é que o sino Fala mais legal Obrigado P****** Eu consegui falar maneiro também Gente É só um exame A gente não precisa Morrer Pode me dar uma dessas Pra eu usar maçã? Em uma pessoa má? Te empresto umas Ai enfim galera Vamos pegar os... E... Morreram Patético Eita que a criançada começou a morrer Mano tenebroso Ai eu amo esse teste Alguém já dançou Pô comi melancia e agora eu tô de bexiga cheia Vou tacar um mijão ali Ai Sakura Que tal me fazer companhia? Deixa o Satsuki segurando vela ai Tá maluco ué? Não é pra nos separar Quer que alguém pegue no seu bumbum no mato ué? Se for você que vai pegar por mim tudo bem Meu... Esse Naruto ai hein Meu irmão eu escrevi a letra da abertura todinha com mijo Eu não falei pra tu não sair de perto Desculpa Ai eu vou ser Hokage Pedala Robinho Olha a abraçada Que isso Sasuki? Sakura O cara tá fazendo com o amigo É falso, é falso É outra, é outra pessoa Segura ai Mas que engana aqui hein querido Quê? Essa tua transformação tá um lixo hein Que transformação? Sou eu? Então me fala Quanto é 3x3? É 9 ué Sabia O Naruto falaria 6 Burro como ele é Nessa... Oi amor 2 horas depois Pronto gente voltei Foi mal Fiquei ali trocar a posição dos carros Com meu cunhado lá na garagem O maluco é brabo Nas horas que eu não sei se agradeço Ou me arrependo de ter estudado Ah Eu tô louco, eu tô louco O estilo tiro só sabe bomba Jutsu Respiros e fritura Vem cá 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 O que é isso? Eu tô sem ar Vai na jaula moleque Caraca que medo de levar no bucho É filho É filho Não vou agora mesmo Eu sou demais Um gato sempre cair em pé Tô lá safaguinha Que vergonha Você me ser caibra? Não Queijutsu Uma das coisas que aprendi com o Kakashi sensei Ai Ai Tô rosa Rosa pra menina Desilutivo Ah Poxa Desilutivo Ah Eu sou impressionante Que pariu É parça Eu sempre fui fã do Magneto Pela tentativa bonitão Que te acerto no coração Ai meu coração Ai meu coração Ai 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 Ui ui Fez uma pra Deus ver Calma o bico testa de nós todos Calma o bico testa de nós todos Calma porra Ai ai eu teria conseguido se não fosse essa molecada intrometida e esse cachorro laranja de joia Entendi Precisamos de uma senha Algo que só nós vamos saber quando o inimigo se transformar na gente Já sei Que tal qual de nós faz chapinha no cabelo no sábado? Nossa, não sabia que você fazia isso, Sakura Faço nada Olha quem faz aí, ó Cala a boca Precisamos de algo realmente sério e realista Algo que condiz com a realidade Que tal quem é que vai ser o próximo Hokage? A resposta é eu, Naruto Sumaki Falei algo que condiz com a realidade Ah, vai cagar Fala você então, cérebro A senha vai ser o seguinte Quando o ninja deve atacar E a resposta é O ninja deve atacar na maciota Quando o inimigo tira um ronco e peida dormindo E seu ronco é mais alto que sirene de escola Esse é o momento Basicamente descreveu o Naruto Pô, com essa senha vai demorar um ano pra conectar no Wi-Fi Ah, então fala um melhor aí, vai Que tal... Arroz com ovo Perfeito Sua senha é muito fraca Precisa ter um numeral Arroz com ovo, um, dois, três Sua senha é fraca Precisa ter um caractere especial Arroz com ovo, um, dois, três, exclamação, arroba, jogo da velha Sua senha é fraca Precisa ter uma letra maiúscula Ah, maiúsculo Arroz com ovo, um, dois, três, exclamação, arroba, jogo da velha E aí? Melhorou Coloca essa caixinha aqui pra dizer que você não é um robô Ah, vai se lá Que é isso? Esferro de placa? Eu não sei como é isso Nossa, barreu tudo Que delícia Fazer esse jute lá em casa pra limpar tudo Sakura E aí, maluco Primeiro, fale a senha Calma aí Essa tua faca ninja tá gigante Caraca É um ângulo Mas diga logo a senha Uchiha é tudo boçal, um, dois, três Essa não é a senha Mas tá, isso prova que é você mesmo E vai tomar no... É mole Nossa E aí, manos Qual é a boa? Tudo suave na nave? Esse vento foi mó fita, tá ligado? Em passado, né? Ele tá falando igual um adulto, tentando falar igual jovem Fala a senha Ai, ai A senha É... Claro, a senha Fala logo Eu vou te enfocar aqui e agora Ai, que delícia Nossa Quê? Gente Digo, credo Ai, que horror Fala logo a senha Ou quer que eu te meto, Kunai? Ai, mete Que porra é essa? Isso tá muito esquisito Mas deixa cá perto que o Naruto tu não é Gosto de meninos inteligentes Ai, ai Me diz uma coisa, lindinho Você gosta de... Cobra! Ai, Jesus Calma, calma Cobras podem ser domesticadas Cobrinha Vou te chamar de Raíssa Isso! É muito fofinha Alguém já disse que você é a cobra mais assustadora hoje, Raíssa Ai, cara Olha o que eu tenho E vocês nunca vão pegar Não importa como você esconda isso Vamos pegar de... Gente, mas... A monetização do vídeo Essa tem a garganta mais funda Que buraco de asfalto Agora eu já sei com quem a minha carilifa aprendeu É verdade Que agonia da porra Tá babando o pergaminho todo Eu que não quero mais Esse foi só o aquecimento O próximo que eu quero engasgar É você, Sasukezinho E tem um treco só de imaginar isso A Sakura tá em choque Quem é essa mulher? Como sabe meu nome? As minhas pernas estão bambas Hum, que delícia Já tá com as pernas bambas sem eu mostrar a cobra Sabe, Sasukezinho Você fica tão bonitinho assim Me dá tanta nostalgia Vira o pescocinho aí, vai Deixa eu ver as veias As veias Eu tô tremendo Tô com medo pra caralho Parece aquele dia que eu ia tomar a beceta sil Olha, eu tô chegando Eu vou dar um chupão delícia Eu já tô salivando tudo Digo tudo Ai Ai Vai arregaçando agora aí, Sasukezinho Se mexe Vai perna, se mexe Não Vai perna, se mexe, cara Eu não quero O que não? Eu tô com medo Essa mocrenha vai estragar tudo Não gosto de gente vendo minhas intimidades não Não sabe Chovaca Bandida Ordinária Se mexe, perna fresca Ai Menino bobo Foi Agora pegar o sarro de estrum Ah Eu não sabia que a janta corria Ai 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 Irmãs Que merda Eu achando que tava indo bem Mas ela acabou me engolindo mesmo assim Mulheres A raíça Não Será que é assim que eu vou morrer? Que humilhante Iruka sensei Menino, sai logo do bucho da cobra Para de conversa O grande velho cagado Ora Eu adoro o exame chunin É tão saudável e seguro Pedrinho Aham Sobre a sua cobra Seguro Kagashi sensei Sai logo dessa cobra Naruto Não é hora de ter flashback Puta merda Esse anime é foda Ah Minha putura Esposa Assim Já pode sair daí né Vai falar de todos os personagens do anime Vai demorar hein Sasuke Seu fedorento O cara tá sendo solado pelo estômago de uma jibóia Esse Naruto é tão burro Que tem que dividir a burrice com os clones Vai ser você Sasuke Peraí Você tem razão Tenho Sim Clones Ah Mas como assim Lá vai usar o único jutsu que sabe Cala a boca Kakashi Você também só usa um Ei Agora sai da minha cabeça Porque eu vou usar o Surumau Eita que a janta hoje vai ser sopa Nossa ele é de diabo Isso É sopa Canção Boicemakers Por que vocês não fazem o próprio anime de vocês Seria massa É A gente tá fazendo algo parecido Nossa própria animação Com os nossos personagens Nossa história Colisão Colisão parceiro Se liga Eu acho que já tem episódio aí Se quiserem aí é só falar Acho que até Tem um piloto se eu não me engano Mas o episódio 1 é só no dia 8 Se quiserem Bom tá aí mitos Esse daí foi o Voicemakers Para vocês trazendo mais um episódio De Naruto Malandragem ninja Melhor dizer Que Naruto não pode Que Naruto já tem dó Mas malandragem ninja E bora acompanhar agora Os próximos episódios Que eles estarão lançando Tá bom Não deixem de comentar Deixem aí nos comentários Os outros vídeos Que vocês querem Do Voicemakers Ou de outros canais Você já sabe bem que funciona Se tiver mais likes Eu estarei pegando Para poder reagir e ver com vocês Tá bom Gostei pra caraca desse episódio Foi muito legal Engraçado Divertido E nojento né Esse Moro Otimaro aí Putz que parado Bom Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham curtido O meu reaction Eu vou deixar o meu agradecimento Antes de sair aqui Para vocês que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho Diretamente Me dando ânimo E forças Para trazer vídeos todos os dias No caso Tentando trazer De segunda a sexta-feira Essa semana Tá meio complicado De trazer dois vídeos Pelo menos um vai ter De segunda a sexta Mas é isso E é claro Deixar o meu agradecimento A vocês que são inscritos No canal E também me seguem Ou são inscritos Lá na Twitch também Vocês também me dão O mesmo ânimo E forças Para continuar trazendo Nossos trabalhos De react E outras coisas aí Para vocês Muito obrigado Gente Eu vou ficando por aqui Eu só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu Ó Jotaro Eu já falei Para você Se inscrever no canal Por que você Não se inscreveu Mano Já falei Para você Não me inscreverei Ah Então você já sabe Que vai acontecer Mano Você vai ficar Todo sangrentado Eu duvido disso Ah é Toma aí Esse daí Foi nas pernas Na próxima Vai ser atrás Ui Adoro Como é que vai Para se inscrever mesmo Arregou Alexandre Maria E E E E E E Tchau.